Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Alisson Pezzotti, sou especialista em Power BI e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os Calculation Groups ou grupos de cálculo no Power BI Desktop. Antes de iniciar o vídeo, vou demonstrar o que me motivou a gravar esse vídeo. Aqui na minha tela, vocês podem ver, tem uma imagem com um ícone aqui, grupo de cálculo. Ele ficava, ele apareceu na atualização de julho e ele aparecia aqui na aba de relacionamentos, ele aparecia bem aqui e já não aparece mais. Isso chamou atenção e porque foi meu amigo Gerson lá de Pernambuco que mandou essa imagem e nós estávamos discutindo. Ele até falou, agora vai ser fácil organizar medidas. Não é bem isso, não é apenas um organizador de medidas. Se for grupo de cálculo mesmo, é muito mais do que isso. Ele me mandou um link de uma postagem lá do LinkedIn. Essa postagem aqui, de alguém pesado na comunidade Neo Mais Lu, que é MVP. Essa postagem aqui, onde ele também publicou a mesma imagem desse cara e diz Calculation Group em breve no Power BI Desktop. Então, confirmando aquela minha ideia, Calculation Group é muito mais, a gente já conhece. Mas, pelo jeito, isso vai ser nativo. Tem aqui uma postagem na comunidade, onde já tem discussão sobre isso. Em cima nas Futures de julho, que chamou atenção. Então, eu tenho aqui Zoe Douglas, da Microsoft, dizendo, inclusive, que estão trabalhando para consertar e mostrar novamente, na Onda 2, as Futures novas. Com o objetivo, para o lançamento em outubro, se tudo der certo, talvez em setembro. Então, agora eu vou demonstrar para você como utilizar os Calculation Groups lá dentro do Power BI e para que eles servem. Então, deixa eu mudar minha tela. Então, o nosso modelo aqui, eu só traduzi, é o modelinho da Adventure Rocks, da DW. Então, eu peguei algumas tabelas só. Então, eu tenho uma de calendário, uma de clientes, de produtos que filtram uma F-Vendas. Uma tabelinha de medidas. Nada de extraordinário até aqui. Eu já criei algumas medidas de faturamento, custo, margem e margem percentual. Faturamento é uma SumEx da tabela F-Vendas, preço unitário vezes quantidade, o custo, custo unitário vezes quantidade, margem, faturamento menos custo e margem percentual, divido a margem pelo faturamento. Até aí, tudo bem, né? Agora, chamar atenção aqui para mim. Agora, imagina que você quer fazer a variação do faturamento para o mesmo mês do ano passado, né? Same period last year, né? Você vai ter que fazer um Calculate ali do faturamento e depois dividir para obter essa variação percentual, tá? Vamos fazer aqui o exemplo. Voltando aqui para o Power BI. Então, vamos lá. Eu vou criar uma nova medida que irá se chamar faturamento PY, né? Previous Year. Então, será um Calculate do meu faturamento. Same period last year, de calendário, data, sem problema, certo? Vou até criar uma página 2 aqui e vou copiar isso aqui para manter, beleza? Vou tirar as margens e o custo, então vou colocar aqui o meu faturamento PY. No primeiro ano, não teremos, né? Então, o do ano aqui veio para aqui, de janeiro aqui veio para aqui. E aí, para eu encontrar a diferença, a variação, year over year, que é a nossa próxima medida, basta fazer uma divisão, né? Year over year percentual vai ser um divide do meu faturamento menos o faturamento previous year, que divide pelo faturamento previous year, ok? Coloco em percentual uma casa decimal, legal? Então, você já tem a variação do ano. Ah, não, Alisson, eu não quero fazer a variação do ano. Quero fazer a variação mensal. Seria o month, né? Month over month. Então, vamos fazer aqui. CTRL C, copiei minha tabela, vou tirar aqui o EOI, ok? Vou até copiar esse previous year aqui, que é parecido. Nova medida. Vai ser o PM aqui, né? Previous month. E aqui, já tenho a função, a função previous month. Faturamento do mês passado. Tá aqui, tá vendo? E aí, basta fazer, vou copiar o EOI aqui, que é bem parecido. Nova medida. Vou trocar aqui por month over month. Percentual. E aqui, troco para Shift F2, ah, contra F2, já seleciona tudo, né? PM, que é o que eu já calculei. Formato com percentual, uma casa, ok? E coloco aqui, vou ter minha variação percentual. Reparem só, aqui ao lado, que para cada medida, eu criei o faturamento previous month e o faturamento previous year, certo? E se eu quisesse fazer para o custo? Eu ia ter que criar mais duas medidas para o custo e ainda os percentuais do custo. Então imagina só, eu tenho faturamento, tenho margem, tenho custo e para cada inteligência temporal aqui, eu estou tendo que criar cinco medidas. Agora presta atenção aqui, se eu te dissesse que tem uma forma muito mais fácil de você criar os year over year para qualquer medida, month over month para qualquer medida, independente se é faturamento, se é custo, se é margem, você vai criar uma medida que possa abranger todas. E você não precisa triplicar, quadriplicar, quintuplicar suas medidas. Você vai economizar muito tempo. É para isso que existem os calculation groups. Voltando aqui para a tela do Power BI. Atualmente, os calculation groups são acessados através de uma ferramenta externa, chamada tabular editor, que pode ser facilmente baixado. Vou aqui, tabular editor, no site da SQLBI. Versão 19.0, download, next, 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 finish, fecha o Power BI e abre de novo. Eu vou deixar o link para vocês baixarem aqui, vou deixar o link também na descrição, para vocês entrarem direto, que ele vai estar aqui. Então, você através do seu modelo, você vai abrir esse carinha aqui, tabular editor. Ele tem essa carinha aqui, tá? Ele é muito simples, mas poderosíssimo, tá? Se você vier aqui em tables, dá uma olhada, você tem o seu modelinho aqui, tá? Ele está inteiro aí, tabela de f-vendas, as suas colunas, sem problema nenhum. O calculation group, ele vai criar uma tabela nova no modelo com itens de cálculo, né? O que a gente chama de calculation items. E nós vamos fazer esse exemplo de faturamento, previous year, previous month, vocês vão ver como é muito simples, tá? Então, inclusive, eu vou copiar aqui, ó, essa medida. E vou lá para o tabular editor de novo, tá? Então, aqui, basta, deixa eu dar um zoom para vocês poderem enxergar melhor. Que em tables, cliquei com o botão direito, create new calculation group, ok? Ele já está criando a tabelinha para ter, para agrupar esses grupos de cálculo. Então, eu vou chamar de calculation, vou chamar calc group, abreviado, tá? Calc GRP, beleza? E aí, expandindo, ele mostra os calculation items, uma pastinha e o nome. Como que eu quero chamar esse nome? Eu posso colocar o mesmo nome, tá? Vai ser o nome da coluna que vai criar, tá? Então, ele não tem como renomear, você dá um clique aqui. Eu vou chamar de calc GRP também, beleza? Joia! E agora, eu venho aqui, create new. Perdão, aqui em calculation item, new calculation item. E aí, ele vem aqui para essa telinha aqui do lado. Que eu vou colar minha medida aqui. Beleza? Detalhe, nós não colocamos o nome do item aqui em mais. E aqui que vem a sacada. Nós estamos calculando o faturamento do ano anterior, certo? Só que, lembra que eu quero fazer para faturamento, para custo, para qualquer coisa? Então, a gente deixa isso dinâmico. A sacada está aqui. Eu vou trocar esse faturamento por uma função DAX que se chama selected measure. E abre e fecha parênteses. O que que vem aqui, aceita, né? Ele já vem aqui, já aceitou, ó. Tá vendo? O que que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar qualquer medida e vai calcular com o ano para trás. Tá? O nome dela ficou como new calculation. Né? Eu vou renomear esse carinha. Basta dar um clique aqui. Eu vou chamar de PM. Beleza? É, PI, né? PY. Que é o ano anterior, né? Privilegear. Ok? O legal é você criar uma medida que também... Um item que não muda nada. Né? O natural, digamos assim, né? Então, eu vou chamar aqui de, inclusive, atual. Ok? Atual. Eu vou chamar total, porque eu quero fazer um exemplo com vocês depois. Vou chamar então de total. Total vai ser o quê? Só selected measure. E vem aqui na setinha, dá um ok e aceita. Eu vou criar agora alguns outros itens, né? E vou dar uma acelerada no vídeo. Ok? Vou criar o PM, vou criar o year over year, month over month. Para depois nós já exemplificarmos a utilização. Beleza? Voltei aqui. Então, dá uma olhada. Eu criei essa lista enorme aqui de grupos de cálculo. O que que... Vou recapitulando, né? Independente se for faturamento, se for custo, se for margem. Quando eu tiver selecionado o total, por aqui o zoom dinâmico, né? Quando eu tiver selecionado o total, ele vai executar a própria medida. Quando for o ano anterior, ele vai retornar o calculate da medida que tiver lá, só que no mesmo período do ano anterior. A variação agora do year over year, olha só que interessante. Ele já usa o próprio calculation group. Eu posso reutilizar o próprio calculation group. Então, o que que eu fiz aqui, olha? A minha variável, o que que é o previous year, né? É o calculate da minha medida, quando o grupo de cálculo é previous year. Então, eu já posso usar ela aqui dentro, né? Mesma coisa para previous month, eu já posso usar ela para a minha variação. Quando o calculation group é igual a PM, tá? Posso fazer acumulados também. Então, se eu for fazer acumulado do ano, né? Dates, Y, T, D, calendário, data. Acumulado dentro do mês e acumulado dentro do trimestre. Eu já posso utilizar isso. E também, minha média mensal, né? Eu posso fazer uma média dos meses, ó. Average X, values, decalendário, mês, ano, selected measure, né? Qual que é a ideia? Você faz esses cálculos iguais para todas as medidas, correto? Então, para que ficar criando uma a uma? Olha só quantas medidas nós criamos e ela vai replicar para qualquer medida do seu modelo, onde tiver o filtro aplicado, ok? Voltando aqui para o Power BI, eu já excluí aquelas outras medidas de teste que eu tinha feito. Deixei só as medidas naturais, né? Custo, faturamento, margem, margem percentual. Para nós aplicarmos os calculation groups. Nós não aplicamos, eles só estão aqui. Está vendo que está com um ponto de interrogação aqui, né? Está esperando aplicar, tá? Como que aplica, né? Basta eu vir aqui em File e Save. Quero. Mudanças feitas, né? Aí ele pede para atualizar agora. E já foi, ó. Criou uma tabelinha nova aqui do lado, está vendo? Calculation Group. Se nós expandirmos, tem a coluna Calculation Group, que é uma tabelinha. Que aparentemente não diz nada, né? E essa coluna Calculation Group está ordenada por essa coluna Ordinal, está vendo? Vai entender por quê. Vou até puxar aqui para o lado. E vou puxar ela para cá. Aparentemente ela já está ordenada pela mesma ordem que eu coloquei aqui, ó. Está vendo? Se eu, inclusive, puxar a Previous Year para cima da Total, ó. Ela virou a zero. A Total virou a um. Ele já ordenou, tá? Que eu não apliquei, né? Se eu salvar aqui, ele vai mudar a ordem aqui do lado. Ele deu um erro, né? Porque está esperando atualizar. Olha lá. Previous Year veio antes. Mas o correto é o Total, né? Então, a ordem aqui desses itens, ele também muda, tá? Mas você pode mudar manualmente aqui nesse campo Ordinal, tá? Cada um tem o seu. Beleza? Então, vamos lá em Save. Quero deixar o Total primeiro. Atualizar. E até o momento, nada mudou, né? Olha só a sacada agora. Eu vou colocar esse campo aqui, ó. Em colunas. E você vai ver o que vai acontecer. Olha só o que ele fez. Ele pegou a minha medida faturamento. No Total, trouxe ela mesma. Na coluna Previous Year, trouxe do ano passado. Nesse cara, fez a variação. Percentual. A gente vai consertar isso aí. O que que ele... Se vocês repararam, o que que aconteceu aqui, né? Ele tá trazendo o real pra tudo, certo? Ele tá trazendo porque a medida faturamento é uma moeda. Tá em moeda, beleza? Mas onde tá percentual, eu quero que seja percentual. Correto? Então, nós podemos lá nos Calculation Groups já especificar o formato da minha medida. Tá? Então, eu vou voltar lá. Então, no meu Total, aqui, ó. Nesse campo aqui, ó. Aqui embaixo. Ele aceita formato no... A String de formato, tá? Quando ele estiver no Total, eu quero que ele retorne o próprio formato que a medida já tem. Tá? Que usa a expressão... É um palavrão aqui, ó. Selected Measure Format String. Tá? Abre e fecha parênteses. O que que ele tá dizendo aqui? Não mude o formato da medida que estiver no contexto. Traga o próprio String de formatação dela. Tá? Então, basta... Nem preciso aplicar. E aí, quando for Total, eu quero que seja isso, né? Vou até copiar para as outras. Aqui eu quero que seja isso. No Previous Year, também quero isso. No percentual, não. Previous Month, eu quero isso. Aqui, quero que preserve o código. Aqui eu quero que preserve o código. Aqui também. E aqui também. Tá? Agora, quando for Year Over Year ou Month Over Month, concorda que... É... Sempre resultará no percentual. Então, a gente pode vir aqui e escrever igual nos formatos dinâmicos, né? Então, 0.0... Eu quero uma casa decimal só. Para os positivos. Para os negativos, eu quero entre parênteses. 0.0% fecha parênteses. E para quando for 0% eu não quero que traga nada. Então, nem escreva. Então, vou fazer assim. Tá? Ele já aceitou. Posso copiar essa String aqui e copiar lá no... Month Over Month. Beleza? Enter. Vou tirar o zoom aqui. E vou salvar. Vocês já viram que já mudou, né? Tá vendo? Já mudou. Para tudo aqui. E o legal é que é assim. Se você não quiser tudo, você pode utilizar um filtro lateral, né? Total, Previous Year, Year... E colocar só alguns, né? Por exemplo, eu quero o total, o ano anterior e o percentual. Tá aqui. Pô, Alisson, mas... Você falou que funcionava para qualquer medida, né? Aqui tá só o faturamento. O que acontece se eu colocar margem aqui? Também, né? Olha só que interessante. Posso colocar a minha margem. Olha lá. Ele faz o total para faturamento e margem. Faz o preview para faturamento e margem. E o year for faturamento e margem. Pô, Alisson, eu não quero usar esse filtro lateral aqui para selecionar, né? Você pode tirar fora esse cara, né? E você pode... Colocar ele aqui do lado. Tá? Ele já tá, né? Então você pode selecionar ele aqui, né? Eu quero só o total, eu quero Previous Year. E assim você pode fazer para cada tabelinha. Ah, nessa tabela eu quero isso. E na de baixo eu quero... Eu quero, por exemplo, acumulado. Olha lá. Ele funcionou muito bem. Foi acumulando ao longo do ano. Depois começou de novo. E aí, você já sabia utilizar os Calculation Groups? Quanto que você não tá economizando de medidas? Deixa aqui nos comentários o que você tá achando do vídeo até agora. Que a próxima parte vai ser sensacional. Beleza? Então, bora lá para dentro do Power BI. Então, eu criei aqui um visual com tabelas, tá? Então, isso também funciona para gráficos, tá? Vou colocar aqui um gráfico de colunas. Simples. Vou colocar minha medida de faturamento aqui. Vou colocar no eixo X... Mês abreviado. Vou colocar aqui um filtrozinho de ano. Um slicer de ano. Só para... Poder filtrar. E aqui na guia de formatação em... Suspenso. Quero o ano 2008. Legal? Tá aqui. E aí, você pode ter um slicer aqui do lado. Eu não apliquei nada no gráfico. Vou colocar aqui, ó. O meu Calculation Groups. Tá vendo? Ele traz para todo mundo, né? Eu acho que eu coloquei no gráfico, né? Perdão. Tirei da legenda. Vou colocar aqui, ó. No slicer. Tá? E aqui, você pode colocar, por exemplo, o Total e Privilegear. É, como só tem um, né? Só dá para... Se eu quisesse pôr na legenda, aí sim. Aí ia funcionar, né? Se eu quiser colocar na legenda. E aí sim. Total e Privilegear. Legal, né? Você consegue... Fazer no mesmo gráfico. Ou... Você pode tirar da legenda. E... Tô vendo o total. Tô vendo o ano anterior. Tô vendo a variação percentual. Né? Tô vendo... O mês anterior. Variação percentual para o mês anterior. Olha que bacana, né? Dá para colocar os rótulos de dados. E você vê quando subiu, quando desceu. Dá para fazer a formatação dinâmica. Olha o acumulado. Acumulado ao longo do ano, né? Aqui, tá em mês, né? Mas ele é o acumulado do mês. Se eu colocar o campo data aqui de baixo de mês só ajustar a data aqui para um amigável aí, ó o acumulado ao longo do mês e a cada mês, ó tá iniciando. Isso é legal se você fizer esse recurso aqui, né? Entrar dentro do mês, ó. Você vê o acumulado ao longo do mês. Ah, o quarter, né? Tá vendo? Acumulado por trimestre. E a média média dos meses, né? Aí é legal que você comparar os anos, né? Você vê a média mensal de cada ano aí você tira e sobe para o nível de ano aqui. Olha lá. Essa é a média mensal do ano 2017 2007, 2008, 2009. Top, né? E o mais legal, cara. Isso funciona com medidas e com parâmetros. Tá? Vamos criar um parâmetro de campos para os custos para os faturamentos para os faturamentos para a margem e margem percentual, tá? Eu vou criar mais uma medida que eu esqueci aqui. Nova medida. Vou colocar quantidade de vendas, tá? Quantidade de vendas. Vai ser o quê? Um distinct count da minha f vendas venda id. Então tá aqui. Vou colocar um separador de milhar, mas ela é um número inteiro, né? Uma contagem. Ela não é real. Você pode ver que ela vai preservar no calculation group aqui. Então olha só que interessante. Vamos criar aqui então modelagem novo parâmetro campos. Como que eu vou chamar esse parâmetro? Eu vou chamar de analisar por. Ok? E aqui vou pegar minhas medidas. Começar com faturamento. Depois vou colocar o custo. Vou colocar minha margem. Minha margem percentual e a quantidade de vendas. E vou dar um criar. E aqui eu vou analisar individualmente cada um, né? Então eu posso colocar esse cara aqui, ó. Como bloco. Seleção única. Então tá selecionado o faturamento. O meu ano eu posso colocar pra cá. São só ideias, tá pessoal? Depois dá pra trabalhar na perfumaria aí. Então imagina um gráfico totalmente dinâmico aqui. E aqui eu troco, né? A minha medida. saca fora e coloco o meu analisar por aqui, né? No eixo Y. E olha lá. Faturamento total. Custo total. Margem total. Margem percentual. Olha lá. Total. E quantidade de vendas. Tá? Ele preservou o formato. Pode ver quando eu coloco custo traz o R cifrão. quando é quantidade não traz. Quando é margem percentual ele traz o percentual. E o bacana que se eu colocar por exemplo vamos descer pro nível de mês e vou colocar só ano 2008, né? Então colocar o custo total do ano anterior. Ah não, quero ver o acumulado. Tá aqui. Ah. o acumulado do dentro do mês. Né? Olha lá. Tá totalmente dinâmico. Então isso são os calculation groups. Cálculos que você quer fazer de forma dinâmica e você sempre que for calcular um year over year basta você aplicar esse filtro. Você quer colocar um acumulado basta você colocar esse filtro. Quer ver um exemplo? Um outro exemplo. Vamos lá. Vou criar mais um. Eu esqueci. Então é muito fácil a manutenção aqui, né? Então calculation group create new calculation item Eu vou colocar aqui percentual GT O que é o percentual GT? Percentual do grano total. Quanto que aquela linha representa do total. Tá? Que é sempre um cálculo igual, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar o meu total. Quem que é o meu total? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês poderem enxergar o que eu tô escrevendo. É um calculate Escrever na linha de baixo pra ficar bonitinho. Calculate Do selected measure All All Selected Alisson Mas o que All Selected? Não Vazio assim mesmo Tudo que tiver selecionado no contexto É o contexto daquele atual Tá? O meu retorno O que que será? Vai ser uma divisão Então Divide De quem? Do meu Selected measure Tá? Do total Que é a minha variável total Aqui Certo? E O retorno disso não será sempre um percentual? Podemos copiar aqui Podemos copiar aqui Copiei percentual GT Colei Enter Tá? E vou File Save Minimizei Tirar o zoom aqui Ele vai pedir pra atualizar Já atualizou Já acrescentou aqui E olha só como que é É É legal Ó Percentual GT O que que ele fez aqui? Do ano todo Cada mês Representa esse percentual E se eu quisesse trocar Por exemplo Ah Pra esse Cara aqui Ele mostra O Total Certo? Aí Eu vou Copiar Esse gráfico Aqui Pra baixo E aqui Eu vou Trocar Vou Colocar Tirar O ano Mês Vou Colocar Produto Aqui Colocar Categoria Ó Lá Ele Me deu O total Mas eu Não quero Que esse Filtro Afete Esse Aqui Eu Quero Deixar O percentual Como que eu Faço Formato Editar Iterações Coloco Esse Cara Aqui E eu Bloqueio Aqui Só que Nesse Carinha Aqui Eu Vou Colocar Ele Aqui No Visual Ah Eu coloquei Analisar Por Calculation Group Perdão E aqui Eu quero Que seja Percentual GT Olha Olha que Legal Tá Vendo E se Eu Quiser Colocar Por Cliente Eu O Percentual GT Vai Funcionar Também Aqui Por Exemplo Colocar Por Continente Olha lá Só que Aqui É Percentual GT O que Aqui Não Rolou Ah Porque Esse Aqui Tá Afetando Então Tem Que Bloquear Aqui Também Olha lá 36% 33% 30% Existem Algumas Limitações E Alguns Detalhezinhos Tá Deixa Eu Mudar Minha Tela Aqui Essa Aqui É A Documentação Do Calculation Groups No Site Da Microsoft Tá Vou Deixar O link Na descrição Pra Depois Vocês Lerem Também Então Ele mostra Os benefícios Tudo isso Que eu falei As inteligências Temporal Tudo Que eu Mostrei Tem Aqui Tá Fala Sobre As Precedências Os Formatos Dinâmicos Do Dos Números Enfim E tem Até Uma Utilização Pra conversão De moeda E Eu Gostaria De Chegar Aqui Na A Questão Da Ordem Que Eu Comentei E As Limitações Tá Então As Limitações Aqui É Ele Não Funciona Com Object Level Security Nas Nas Tabelas Que nós Criamos Os Calculation Groups Nem O Role Level Security Seria Aquele Nível De segurança Nível De linha Do usuário Não adianta Você colocar Um Segurança De nível De nível Na Tabela Onde Tem Lá Só Year Over Year Para Algum Usuário Acessar Não É Só É Possível Nas Tabelas Naturais Do Modelo Tá Literal Expressions Não São Muito Utilizados Eu Também Não Utilizo Isso É Mais Ligado A Funções Que Você Utiliza Dentro Do Da X Studio O Visual De Smart Narrative Narrativa Do Usuário Mas Acho Que O Principal Que O Pessoal Assusta É As Colunas Implícitas Agregações Isso Eu Vou Mostrar O Que É Que Não São Suportadas E Também Usando Live Connection Direct Quare Não Funcionam Os Formatos Dinâmicos Dos Números Mas Vamos Ver Lá No Power BI Que Essa Implist Column Aggregations Não Funciona O Que Que Ele Quer Dizer No Modelo Sem Criar O Calculation Group Você Consegue Facilmente Colocar Aqui Por Exemplo Os Anos E E você Arrastar Da sua Tabela Fato O valor A quantidade De vendas Por exemplo Ele não aceita Nos valores Está vendo Não vem Não vem Então Então Quando você Aplica Um Modelo Aplica Os Calculation Groups Ele Desativa Isso Por Causa Desse Cadê Aqui O Modelo Por Causa Desse Parâmetro Discourage Implist Measures Então Ele Desabilita Justamente Por Isso Porque Como Você Coloca O Calculation Group Ele Está Buscando Selected Measure Se você Colocar Uma Coluna Ali Ele Vai Perder A Função Então É Por Isso Que É Desencorajado O Uso De Medidas Implícitas É Até Bom Porque Você Cria Medidas Que São Muito Mais Performáticas Para o seu Modelo Então Pessoal É As Possibilidades São Inúmeras E Tudo Que Vocês Estão Vendo Fazendo Dentro Do Tabular Editor Tudo Indica Que Vai Parar Dentro Do Power Bi Nativamente Então Esse Vídeo É Já Para Te Dar O Gostinho Do Que Está Para Chegar O Que Vai Chegar Em Breve Beleza Então Se Você Gostou Desse Vídeo Deixa Seu Like Aqui Se Você Não É Inscrito Se Inscreve No Canal E Ative O Sininho Beleza Para Estar Sempre Por Dentro Da Dos Dos Meus Novos Vídeos Beleza E Aqui Também Estão Minhas Redes Sociais Tanto No LinkedIn No Instagram Segue Lá Manda Uma Mensagem Vou Ter O Prazer Te Responder Beleza Então Forte Abraço E Até A Próxima Galera Até Mais Tchau Tchau